Não sei que era assim, que era viver a sua vida Fica longe de mim, não tem outra saída Eu vou te respeitar, a sua decisão Se eu sei que te abraço, eu vou dar Meu Deus, eu não sabia que boneca andava Se eu tivesse um nome, que mais eu chamava Hoje é seu dia, que tá espetacular Deixa eu te perguntar, se esse aniversário tá de parabéns Orei no questionário, a palavra linda de uma voz do celular É você, é Atenção em tudo no que a gente faz Hoje são vocês felizes, tem muito casais Que se aperta do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta pra te fazer Eu, você, eu sinto de um cachorro Vai ser da hora, eu sinto de um bode aqui de agosto E aí Eu tô no pará de cano Casamento, batizado, prematura, aniversário Sem a taxa de beber, eu tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal pra te sentir Vou parar, só mais dois de amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal pra te sentir Vou parar, só mais dois de amanhã Não dá, não dá, não dá Eu já fiz uma promessa Obrigado 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 Obrigado.